Especial Caiu no Enem. Correção e comentários das provas. Professor Marcelo Freire, boa noite. Muito obrigada por participar aqui do nosso Caiu no Enem. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos. E vamos lá, né? Segurar a ansiedade aí. Exatamente. Por falar em ansiedade, eu sei que nossa equipe conversou aí com o pessoal nas ruas. Vamos saber se a galera está ansiosa? Vamos lá. Meu nome é José Lázaro e eu tenho 17 anos. Bom, ontem eu conversei com amigos meus e há especulações sobre a Copa do Mundo ou política. Meu nome é André Luiz, eu tenho 17 anos. Eu espero muito assuntos sobre a classe C e talvez sobre o legado da Copa, mas assuntos relacionados a isso. Gustavo Ejim, meus 18 anos. Eu acho que eles vão pegar algum tema relacionado à política, né? Como tiveram as eleições esse ano. Mas deve ser algum tema bem amplo e sobre política, eu acho. Eu sou o Júnior e tenho 17 anos. Quanto tempo, eu acho que vai ser a falta de água no Brasil. É o tempo que eu estou apostando que vai cair amanhã. O Bernardo, 15 anos, não sei. Realmente, não tenho a menor ideia. Gostei do Bernardo. Eu também. Você também, professor. Você está com o Bernardo? Eu também gostei dele. Estou com ele. Você está com ele? Estou com ele. Porque é o seguinte, Juliana, o importante para o aluno agora é o seguinte. Ele já leu o que ele tinha que ler, ele já estudou o que ele tinha que estudar, ele já sabe que a prova do Enem, ela traz um tema social brasileiro. Então, ele já sabe o tipo de texto, não é? Qual é a vantagem do Enem, que eu sempre costumo dizer? O aluno, ele já sabe o tipo de texto e ele já sabe a abordagem. Porque há vestibulares Brasil afora que trabalham com outros tipos de texto e até com abordagens filosóficas e outras visões. E o Enem, não. Mas é claro que nós temos alguns temas aí mais prováveis, que é o que eu costumo dizer. Entendi. É, a gente ouviu alguns ali, ouvimos e vimos, né? Quem está acompanhando pela internet pode ver a questão da água, né? Você apostaria em algum, professor, assim, se pudesse? Eu sei que você não quer se comprometer, mas... Entre os que os meninos falaram ali, tem algum que te chama mais atenção? Tem. Juliana, eu diria o seguinte, foi interessante, eu não lembro agora o nome do estudante, mas ele comentou sobre a Copa do Mundo, né? O que é interessante nós pensarmos é que é muito pouco provável a prova do Enem trazer um evento ou um fato específico. Mas é interessante que o aluno esteja preparado para falar, por exemplo, sobre o legado de grandes eventos no Brasil. Tivemos a Copa e teremos as Olimpíadas. Então, o aluno atento, ele deve estar percebendo que o noticiário sobre as Olimpíadas, ele é parecido com o noticiário da Copa e já com algumas abordagens de problemas também possíveis e tudo mais, né? É um tema interessante. Outro tema que perpassou ali as falas foi o da política. Lembremos que a prova foi elaborada antes da decisão em segundo turno, né? Antes da decisão da reeleição da presidenta Dilma. Então, certamente, se for uma opção da prova, também não teremos esse aspecto específico. Nós teremos o que seria a participação política e há, de certa forma, uma expectativa no sentido de... Será que o Enem não vai falar, Juliana, das manifestações? Será que também não poderíamos ter as manifestações abordadas? Mas, lembrando a você, que também seria interessante uma cobrança no sentido do legado das manifestações, né? E o que nós tivemos, então, de saldo das manifestações? Foram muitos acontecimentos nesse ano, né, professor? Mas eu concordo com o senhor. Acho até a questão do preconceito nos estádios de futebol, de repente não falar especificamente disso, mas falar da questão do preconceito racial, trazer isso para a história. Enfim, acho que quem acompanhou, leu os jornais, ouviu as notícias no rádio, acho que essas pessoas, com certeza, têm chance, grande chance de se dar bem, né, professor? Nesse ponto aí, Juliana, vamos pensar no que eu chamo de liberdade de expressão e também liberdade de imprensa e o chamado discurso do ódio, porque nós tivemos, vamos relembrar, você que está nos assistindo ou você que está nos ouvindo, é interessante que as atualidades, na sua mente, sejam as atualidades ali de maio, junho, julho, época da elaboração da prova. Ó, boa dica. Tá, Juliana? Tem estudante que me manda mensagem, me pergunta, fala, professor, vai cair? E me dá uma notícia da semana passada, da semana retrasada. Sua prova já estava elaborada, tá ok? Mas vamos lembrar lá do início do ano, nós tivemos um incidente com um jogador de futebol, Daniel Alves, que gerou a hashtag Somos Todos Macacos. Nós tivemos aquela questão da pesquisa do IPEA, que nos remeteu também a uma mobilização nas redes sociais, né, eu não mereço ser estuprada. E nós tivemos no início das eleições também um discurso muito poderoso em termos de religião. Então, são eventos que poderiam nos levar à seguinte questão, até que ponto vai a liberdade, né, de expressão, como é que se gerencia isso. Eu queria lembrar que o Enem, ele tem uma estrutura que cobra do aluno, lá na conclusão dele, que ele dê uma solução ao problema abordado. Então, eu queria muito deixar aqui, Juliana, mais até do que possíveis temas, né, tem mais alguns para lhes passar. É, inclusive, quero lembrar que o professor vai estar lá no portal, falando e tirando outras dúvidas, porque nosso tempo está acabando, professor. Exatamente. Não, mas o professor vai estar lá, então, se você quiser conversar com ele, tirar dúvidas e falar sobre esse, ou esses e outros temas, né, professora, é só entrar lá. Isso. www.ebc.com.br. Que bom que a gente ainda vai poder aproveitar bastante pela internet dos seus conhecimentos. Isso mesmo. Professor, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui. Boa sorte, né, para os rapazes, mulheres, meninos e meninas na prova de redação amanhã, né, professor? Tá jóia. E, gente, para você que nos acompanhou pelo portal EBC, pelas ondas da Rádio Nacional de Brasília, Nacional da Amazônia ou da Rádio MEC-AM do Rio de Janeiro, muitíssimo obrigada. O Caio no Enem é uma realização do portal EBC, da diretoria de produção e das rádios EBC. Amanhã tem mais Caio no Enem, hein, a partir das oito e meia da noite, horário de Brasília. Se você perdeu alguma parte do programa de hoje, acesse www.ebc.com.br. A íntegra do nosso programa vai estar lá, além de vários outros conteúdos sobre o exame. E, a partir de agora, na Rádio MEC, você acompanha a planilha musical até às 10 e, em seguida, o programa Ecos de Uma Era. Na Nacional de Brasília e Nacional da Amazônia, toda a emoção do segundo tempo de Botafogo, perdão, é o Fogão, e o Atlético Paranaense, direto de Macaé, lá no Rio de Janeiro, com a equipe da Nacional do Rio de Janeiro. Uma excelente prova para vocês nesse domingo. Espero vocês amanhã para a segunda edição do Caio no Enem. Até lá. Legenda Adriana Zanotto